Bom dia, eu sou Maria Cândida do Cantinho da Vovó P.S e hoje trouxe uma receita para vocês que não leva açúcar e nem fermento. Bem, agora eu vou explicar para vocês por que que não leva açúcar nem fermento. Eu vou usar, vou fazer um bolinho com essa mistura aqui, ó. É mistura para bolo de aipim, tá? Então, aqui tem 450 gramas de farinha de aipim. Então, agora anote aí os ingredientes. Ela já vem, essa mistura já vem pronta, já vem com açúcar, já vem com tudo que é preparo, tá? Vamos anotar o que precisa. Leva 450 gramas dessa mistura de aipim, que é dessa farinha aqui de aipim. Leva três ovos, uma xícara e meia de leite gelado, não é quente nem morno, é de leite gelado. 50 gramas de coco ralado, tá? E é uma maneira bem fácil de fazer. Aqui tem uma xícara e meia de leite gelado, mas não sei se vai levar tudo, a gente vai colocando aos poucos. Então, vamos ao modo de preparo. Vou pegar a farinha, vou pegar essa farinha aqui, que são três xícaras, um pacotinho de 450 gramas, dá três xícaras mais ou menos, é essa mistura aqui. Agora vou misturar os três ovos. Vou dar uma misturadinha, vou juntar os três ovos, a farinha de aipim. Farinha de aipim já pronta, já vem adoçada e tudo. E não precisa fermento, porque o fermento já vem com a própria farinha. Agora vou colocar 50 gramas de coco ralado. É muito fácil, é só misturar tudo, não dá trabalho nenhum. Eu vou fazer no forno a 180 graus e vou colocar de 30 minutos para assar. Vou pré-aquecer primeiro e vou colocar em 30 minutos. Mas vocês vão abrindo e ver. Põe um palitinho, né? E ver se sai sequinho, senão pode levar até mais. Agora eu vou colocando aos poucos o leite. Aqui tem uma caneca e meia, uma xícara e meia de leite gelado. É bem fácil. Meninas que frequentam a live, vocês vão gostar. Agora é só misturar bem misturadinho. Pegar uma forma, untar a forma com óleo ou manteiga, e um pouquinho de farinha de treco, tá, gente? E eu vou usar uma forminha pequena, porque eu não sei a quantia de massa. Aquela forma redonda, ela é maior e as outras que eu tenho também. É só misturar bem, bem, bater bem. Prontinho, é que a massa tá bem batida, ó. Ficou uma rica massa, meninas. Agora eu vou pegar uma forma. Não repare a minha forma, tá? E vou pegar a farinha, que eu esqueci de pegar a farinha. Então, eu peguei essa forminha aqui, untei com óleo, já tem óleo. Agora eu vou polvilhar com farinha de trigo. Já tinha esquecido de polvilhar, ó. Com farinha de trigo, pra não colar no fundo. Eu já pré-aqueci o forno em 10 minutos. 10. Deixa eu ver, pronto. Agora eu vou pegar essa mistura e vou colocar aqui na forminha. Não repare a minha forma, como eu digo, essa forma já é velhinha, mas eu adoro ela. Pra fazer bolo pequeno, tem que ser nessa forma. As outras minhas, tudo é maior. Esse bolinho aqui, eu vou oferecer pra telinha, que vai sempre nas lives da Rosa Negra e nas minhas. Ela não perde uma. E outra, ela é muito gentil na live da Rosa. Ela tá sempre, assim, oferecendo petisco, salgadinho, refrigerante. Então, essa aqui é pra ti. Telinha. Não repare, é um bolo muito bom e gostoso, telinha. Pode provar que tu vai gostar. Pode fazer aí. E quem não conhecer a telinha, vai lá, né? Vai na Rosa Negra, que ela passa todas as noites live de música. Muito boa, tá? Então, vamos lá bater um papo com a gente. Bem, esse bolo eu vou botar assar a 30 minutos. Mas eu não sei se vai ser pouco ou muito. Então, a gente vai ver pra 30 minutos e vai colocando um palitinho pra ver. Se ele sair sequinho, já tá pronto. E outra coisa, meninas. Uma xícara e meia sobrou. Sobrou leite. Então, não precisa colocar uma xícara e meia. Vocês coloquem de acordo. Vão colocando aos poucos. Não precisa fermento, porque essa mistura aqui já é pronta. Bolo de aipim, tá, pessoal? Bom, agora eu vou assar por 30 minutos e depois mostro pra vocês o resultado. Prontinho, meninas. Ficou bem assadinho o bolo de aipim. Então, não levou açúcar, não levou fermento, porque a farinha, a massa do aipim já vem preparada, já vem pronta. Então, só a gente acrescenta as outras coisas. Levou de 30 a 40 minutos. Vocês têm que olhar, porque depende muito do forno de cada um. Eu coloquei em 180 graus de 30 a 40 minutos. No meu, levou 35 minutos. Mas depende do forno, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que é uma receita bem prática, bem simples. Se gostaram, deixe joinha e se inscrevam no canal. Eu só não vou cortar porque tá quente, tá? Tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas.